Olha meu amor Mesmo distante vive no meu coração Nunca te esqueci Ou fingindo de viver Se eu soubesse amor onde você está E um foguete eu iria te buscar Sou o homem da lua Vivo aqui na solidão Longe do seu coração E a dor no peito Sou o homem da lua Minha vida é te amar E salvar tua terra Eu te amo Teus beijos Sou o homem da lua Vivo aqui na solidão Longe do seu coração E a dor no peito Sou o homem da lua Minha vida é te amar E salvou tua terra Um dia por Teus beijos Irmão Conéu Essa é pra se apaixonar Olha meu amor Há quanto tempo que eu estou aqui Vivendo na lua E você aí Longe de mim Olha meu amor Mesmo distante vive no meu coração Nunca te esqueci Ou fingindo de viver Se eu soubesse amor onde você está E um foguete eu iria te buscar Sou o homem da lua Vivo aqui na solidão Longe do seu coração Longe do seu coração E a dor no peito Sou o homem da lua Minha vida é te amar E salvou tua terra Um dia por Teus beijos Sou o homem da lua Longe do seu coração E a dor no peito Sou o homem da lua Sou o homem da lua E salvou tua terra Um dia por Teus beijos Por Teus beijos Teus beijos